Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000%, eu estava trazendo aqui o restante das baterias aqui, que eu já fiz a automação aqui para produção automática, se é automação, só pode ser produção automática, né Marcelo? E aí eu já estou colocando as baterias aqui para carregar, para a gente já ter bastante bateria já disponível, tem que aproveitar essa energia excedente, né? Vou colocar aqui mais um pouquinho e vai carregando aí, então agora o que nós precisamos? Por que eu voltei a gravar aqui? Porque eu já fiz ali a parte da automação, da fabricação das baterias e aqui só falta chegar o bendito do... Como é o nome desse cara aqui? Do titânio, né? Tem que chegar aqui o minério, não adianta eu querer processar esse titânio lá, tá? Eu acho que é muito mais inteligente eu ir lá pegar o máximo de titânio que eu puder, né? Então eu voltaria aqui, ó, é... aqui, soberba, quantos tem lá? A gente está chegando mais gente lá, ó, parece que ele sabe que eu estou indo lá, né? O louco! Tá, tem quatro lá por enquanto, então a gente pousaria nesse lado aqui, ó, tem um coração aqui, ó, pousaria aqui, faria a extração do máximo possível que desse sem chamar a Dark Fog, levaria pra lá, faria as pesquisas e o excedente a gente produziria munição melhor pra voltar pra cá e limpar esse planeta e deixar disponível mais 13k de cobre e 247 mil de ferro e, né, uma boa quantidade aí de silício e titânio, né? O carvão desconsidera aqui nesse mapa, né? Então a intenção é esta nesse episódio, trazer o titânio no mínimo. É... deixa eu ver como é que está aqui... Acho que a unidade de combustível queimaria melhor, mas aí seria talvez interessante eu borrifar elas pra ficar... Eu já deveria ter feito isso, né, fora da gravação, esqueci completamente. Tem um pouco de munição ali na minha mão, que nem era pra estar comigo. Onde é que era? Aqui é a produção... Aqui, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu puxo pra cá. Será que dá pra puxar aqui, ó? Será que ele aceita o pulinho? Deixa eu ver. Aceita. Puxaria pra cá, certo? Colocaria mais uma fabriqueta aqui, ó. Dessa forma. Essa fábrica puxa isso aqui. E eu consigo fazer isso aqui na mão? Ah, consigo fazer 10, certo? Esse cara aqui vai produzir... Vamos fazer o seguinte, ó. Vou puxar a esteirinha pra cá. Assim. Mais uma. Peraí, tem que copiar esse cara aqui. Acho que o máximo de carvão que der. Esse cara vem pra cá com o excedente, né? E aí como é que funciona isso aqui? Ele vai fazer... O rifadores pra lá. Por enquanto vai ter que ser o 1 mesmo, tá? E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Bota um cabra desse aqui embaixo aqui. Certo? Ele faz a volta... Pra cá. E pra cá. Ué, por que ele não tá fazendo a... A curvinha? Tirar mais um aqui. Pra cá. E pra cá. Coisa errada aqui. Por que ele não tá aceitando a cur... Ah, tá. Tem que apertar o tab aqui. Ué. Ele não tá aceitando o encaixe direto aqui. Deixa eu ver se daqui ele vai aceitar. Ah, aqui ele aceita. Daqui pra cá. E daqui. Volta pra cá de novo. Pra disponibilizar isso. Pra ser utilizado em algum lugar. Pode pôr aqui. Produzir aí alguns burrifadores pra gente utilizar em locais específicos. Bota esse cabra aqui. Energia. E... E um baú. Certo? Um baú desse aqui é muito burrifador. É... Não produziu. Quer dizer, produziu. Eu só não puxei, né? Aqui, ó. Pois dá. Um só dá conta de puxar? Dá. Vai passar. Vai ser encaixado. Certo? E se não tiver como encaixar aqui. Ele vai embora. E vai pro armazenamento. Tá? Então agora os burrifadores estão sendo burrifados. O peito aqui ficou muito bom. Tá tranquilo. Eu deixei aqui e vai começar a passar direto. Pronto, ó. Passando direto. E agora sobra... Os burrifadores para burrifar. Aí aqui eu vou puxar... Aqui é a fábrica de... Vamos cortar isso aqui, ó. Cortar essas unidades aqui. Vamos colocar aqui um divisor. Assim. Este vem pra cá. Este vem pra cá. Este vem pra cá. E este... Vem pra cá. E aqui nós vamos burrifar os combustíveis já pra melhorar... Essa efetividade. Tá? Eu não vou usar a bateria como combustível. Porque, se eu não me engano, perde a bateria, né? Acho que ela não tá voltando pro... Eu podia testar, né? Tem bateria já pronta. Deixa eu lá buscar. Pera aí. Pronto. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Deixa eu tirar tudo de combustível. Tá aqui. Vou botar uma bateria aqui pra queimar no Icarus. Então... É 100% a queima, né? 540 megajoules é... É bastante coisa aí. Mas vamos ver se a bateria volta vazia pro inventário. Que eu não lembro se tá voltando ou se não tá. Eu lembro que teve uma atualização, mas eu não tenho certeza se foi isso aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente pode utilizar a unidade de combustível aqui. Que ela tem uma queima de 80%. E dando uma burrifadinha nela, ela dá aquela... Que ela tem uma melhorada top, né? Vou colocar aqui, ó. Assim. E aí, daqui pra cá. E daqui pra... Ele não vai permitir subir aqui direto, né? Não, eu sei que ele não vai. Pra que que eu insisti em fazer desse jeito? Tira aqui. Deixa aqui logo, ó. Meu Deus do céu. É tudo pra dar errado, né? Tá tudo as coisas no caminho pra dar errado. Aqui e aqui. Pronto. Aí, agora eu consigo tirar um pouco de unidade de combustível daqui. E estocar aqui. Não consigo nem marcar aqui. Aí, pronto. Consegui. Aqui. Não dá pra pôr aqui, porque essa porcaria não deixa. Pronto. E aqui nós vamos deixar assim. Perfeito. E aí, agora borrifado, ele vai pra 102,5% de queima. Tá? Vamos gastar agora um pouco dessa energia aqui. Dessa bateria. Dando uma voada aqui em volta do... Do planeta aqui. Peraí que eu vou... Já volto pra ver se retorna a bateria. Beleza. A bateria retorna sim. Tá. Tá aqui, ó. Então, agora eu posso clicar aqui. Então, em vez de usar a unidade de combustível, vamos usar a bateria, é claro, né? Vou pegar essas baterias aqui na mão. Eu acho que eu não consigo clicar na esteira, né? Eu teria que colocar um baú aqui e colocar elas dentro do baú. Assim, ó. Só pra elas passarem aqui e serem borrifadas. Oh, não entope não. Aí. Pronto. Ou seja, eu não preciso mais borrifar a unidade de combustível, então. Não, porque agora a bateria é borrifada. Ela me dá uma queima de 150%. Ou seja, é melhor do que a unidade de combustível agora. E com... É claro que cada bateria me dá mais do que um tanque cheio do Ícaro. Vamos pegar essas baterias aqui, ó. Então, agora eu tenho 25 tanques cheios aqui, ó. Do Ícaro. Mais do que 25, né? Porque atualmente é 400 megajoule. Mas aqui... Eu tenho 25 desse aqui cheio. Só com essas baterias que eu coloquei aqui agora. E eu acredito que seja o suficiente. Porque eu vou fazer agora. Que é ir buscar o danado do minério. De titânio. Aqui eu já posso parar já isso aqui, ó. Não faz sentido eu continuar borrifando isso aqui. Porque eu teria que borrifar todo o resto. Deixa eu cortar isso aqui. E tira isso aqui. Aí, deixa isso aqui assim. Depois que a coisa a gente volta pra mexer nisso aqui. Deixa... Deixa aí. Deixa aí. Espera. É... O esquema agora... O que que é? É eu desligar, né? Todos os sistemas do Ícaro. Desliga tudo. Aplicar. Né? Pra gastar menos energia. E agora a gente consegue provavelmente ir de uma vez lá pro outro planeta. Eu preciso levar o quê? Eu preciso levar alguns baús que eu já tenho. Preciso levar sorte. Preciso levar esteira. E preciso levar... Extração. Acho que três deve ser o suficiente, tá? Porque... Cada bateria descarrega 2.25. Quanto mais eu levar é melhor, na verdade. Deixa eu pegar mais alguns ali no meu mercado. Deixa eu ver. Já era pra eu estar usando o Ícaro pelado faz tempo, né? Que eu economizo bastante. Aqui, minhas baterias aqui, ó. Meu banco de baterias. Tá bonito. Deve ter mais pra espalhar. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Me dá esses 23 aí. Depois tem mais bateria pra espalhar. Eu já espalho ali, ó. Me dá esses pisos aqui. Me dá essa bateria. Mais 134 baterias. Vou botar nessa área aqui mesmo. Deixar tudo juntinho. Que aí fica mais fácil depois de remover. Quando tiver o Energy Exchange, a gente não precisa mais fazer isso aqui. Dá pra carregar direto nele o excedente da energia. E dá pra carregar de uma vez 54 MB. Então, a cada 10 segundos a gente consegue recarregar uma bateria. Se ela tiver burrifada, acho que carrega mais rápido ainda, se eu não me engano. Já foi? Ah, tá colidindo uma com a outra aqui por causa da área. Vai ser assim agora. O importante é ir carregando enquanto a gente vai lá fazer o mercado lá do Titânio. Ih, uma deu errada aqui. Pronto. Botei todas pra carregar. Agora vamos pirulitar lá no planeta. Lá... Cadê? Aqui, ó. É, pararam de enviar a nave pra lá. Só marcar aqui. E vambora. Tá onde? Tá pra cá. Já vou ir acelerando. Provavelmente eu consigo chegar na velocidade máxima, né? Coisa que a gente não conseguia antes desse negócio de tirar a roupa do Ícaro, né? Agora a gente consegue bater a velocidade máxima. Tá vendo? Mesmo com 400 MJ. Olha só. Agora é só esperar chegar lá e armar o circo. Perfeito. Já estamos chegando. Só encontrar o lugar pra pousar. Pera aí. Acho que é aqui, ó. Aqui. Ó, já caí pertinho aqui de Titânio. Tá bom? Obrigado pela informação. Aqui, ó. 100K de Titânio aqui pra remover. Vamos armar aqui o barraco. É... Liga a luz. Fazer assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Cada duas eu posso pôr um splitter, né? E pode ser tudo pro mesmo splitter, porque vai pegar tudo de uma vez, né? Então eu faço assim, ó. Aqui. Aí vocês duas... Pode trazer pra cá. Você vem pra cá junto com esse. Você... Bom, vem pra cá, pra trás, porque senão eu vou atrapalhar a outra também. Vai dando a mesma atrapalhar, né? E aqui. E vocês dois... Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pode plugar aqui. Energia. Só vim com duas antenas. Que beleza, hein? E baús. Eu não... Ah, eu já deixei montado lá onde é que eu vou despejar, né? Não pode esquecer que tem que deixar montado lá onde vai despejar, que senão dá ruim. Perfeito. Com isso eu consigo trazer tudo pra um baú só. Por que eu não usei essa porta da frente? Bom, já foi. É... Já tá em 0.2. Vamos ligar? Faltou uma antena aqui, ó. Dá pra fazer na mão? Dá pra fazer 94 aqui. Agora eu coloco uma bateria aqui no chão. Ela vai descarregar 2.25, né? E não foi o suficiente, ó. Mas tá bom. Eu não quero que... Eu quero que seja abaixo mesmo do suficiente. Tá bom. 89% pra mim tá perfeito. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já tenho uma extração um pouco mais alta nelas. E... Porque também eu quero ficar de olho aqui na porcentagem, ó. Vou... Extrair um pouco com a mão aqui também enquanto isso, ó. Aí vamos deixar essa porcentagem agora subir até uns 90%. Quanto será que essa bateria aqui tá aguentando? Tá descarregando rápido. Tá. Vamos ver quantas baterias vai usar pra fazer isso aqui. Ó, só pra vocês verem como é bugado o início do jogo, realmente. O nível de ameaça dos outros planetas, tirando o primeiro que é o que a gente inicia, já começa em 48.000. Então eu acho que não faz sentido nenhum começar em 3.600. No 3.000%. Acho que essa porcentagem tá completamente fora da realidade. Não faz sentido nenhum. Aqui ficou azul. Tá, é bem fácil de explicar. Provavelmente alguma dessas daqui tá acumulando. Aqui, ó. Essa aqui tá acumulando, ó. Se eu tirar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Volta a ficar de novo. Porque conforme essa mineradora aqui vai enchendo o buffer dela, ela vai diminuindo o rate de extração. Tá? Então essa aqui também, ó. Já começou a acumular, ó. Essa aqui não. Então todas essas que encaixam, tá vendo? Começou a acumular. Vou pegando na mão aqui pra manter o rate de extração no máximo. Ficando de olho ali na porcentagem, né? Já encheu um baú? Não, mas já vai encher. É 3K, né? Um baúzinho desse pequeno. Agora é só aguardar. A bateria já está em 141 joules já. Aí, chegou no segundo baú. Muito bom. Será que enche dois baús? Acho que não, né? Porque já tá em 50%. Eu falei que é até 90. Mas beleza. Vou ter o suficiente pra fazer a pesquisa amarela necessária. Pra carregar baterias rapidamente. E aí eu já volto pra cá com munição de titânio. Que eu acho que vai ser muito importante pra realizar aqui o... Opa, tá caindo coisa aqui pra fora da mão já do rapaz aqui. Joga lá pra dentro. Aí. E volta a extrair. Isso. Pronto. Quantos joules? Ó, já vai cair a primeira bateria já. Uma já foi, ó. 60% uma bateria. Será que dá dois baús? Vai zerar? Zerou. Ó. Pronto. Certo? Então, remove essa bateria. Acessa aqui de novo. Puxa uma só e põe no chão. Tá? A bateria, pra quem não sabe, ela tem velocidade de carga de 1.5 megawatts. Então, ela carrega 1.5 e ela descarrega a 2.25 no chão. Tá? No chão. Se tiver dentro do Energy Exchange, é 54 megajoules, tá? Megawatts, na verdade, né? Pra descarga. 70% já. Eu acho que vai dar dois baús, hein? Pelo visto, vai dar. Ó, galera. Tá chegando aqui a 86%. Já tem dois baús. Eu acho que é o suficiente, tá? Eu acho que é o suficiente. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai precisar de um... Deixa eu tirar isso aqui fora. Pronto. O problema é que a bateria volta vazia, né? Quando você tira ela, ela nos carregou totalmente. Mas não tem problema. Agora eu preciso levar isso aqui embora. Carregar isso aqui pra cá. Vai dar quase três... Quase dois baús e meio, vai. Acredito ser o suficiente. Eu marcar aqui no mapa aqui pra onde eu tenho que ir. Que no caso é pra cá. Aqui. Marcar. Agora vamos encher a mão. Lá ele. Um. Dois. Três. Seis mil quinhentos e pouco mais do que ficou ali no inventário. E agora... É partiu. Partiu o caso. Aceleração do talo. E vambora que esse cara aqui já tem aonde encaixar pra iniciar a produção. E fazer essas pesquisas aí. Não posso apertar o botão direito aqui por nada nesse mundo. Se eu apertar aqui cai todo esse minério de titânio no espaço. Estamos chegando em casa. Ok. Onde que é mesmo? Vou ligar a luz aqui. É pra cá mesmo, né? É aqui, ó. É aqui. Aqui iniciei a brincadeira agora. Então vamos descarregar esse aqui. E vamos descarregar este aqui. Aí sobrou um pouquinho ainda. Pode descarregar no baú de baixo e descarrega aqui. Pronto. Perfeito. Ó, já tá saindo. Tem que sair uma esteira cheia aqui, né? Tem que sair esteira cheia. E aí o excedente disso aqui... Vai ter excedente? Boa pergunta. Eu acho que não. Pela demora que é pra fabricar esse cristal aqui. Eu acredito que não. Mas agora nós já vamos ter a amarela aí sendo produzida. Agora é só levar pra lá. Vai ter buffer aqui. Deixa eu ver como é que tá a entrega lá. É linha reta aqui, ó. Tá lá. Matriz estrutural. 12 horas e 42 minutos. Certo. Ela vai encaixar. Já teria que entrar aqui, né? Só que tá meio... Tá meio a moda caralho isso aqui. É melhor eu trocar... Esse local da pesquisa. Bom, aqui já não tá pesquisando mais nada, então... Pode arrancar fora isso aqui. Isso aqui pode arrancar fora. Aqui não tem mais... Sobrou um pouquinho ainda aqui. Mil e pouco de cobra. Que é bom extrair, né? Mas vamos mudar aqui agora a área de pesquisa. Pior que tá cheio de matriz dentro. A gente põe duas esteiras aqui e traz mais uma. Já que tá tão certo pro lado de lá... Que era melhor eu levar pra lá, né? Mas como já tá chegando tudo aqui... Deixa aqui mesmo. Só vou mudar aqui o esquema. Depois da próxima pesquisa a gente provavelmente já vai tá com a... Aqui e aqui, ó. Assim. Já vai tá com a logística planetária aqui. Ah, tá certo. Só tenho que fazer isso aqui, ó. Um slot só. E aí vamos trazer pra cá agora a matriz. Eu vou fazer o contrário, que aí eu só inverto a esteira. Aqui pra cá. Um. Dois. Três. Acho que aqui dá, né? Até aqui. Daqui. Até aqui. Consigo passar aqui por cima? Consigo, ó. Daqui até aqui. E daqui. Pro chão. Até aqui. Vai ter que construir a esteira inteira pra inverter, né? Parabéns, Marcelo. Senão vai inverter tudo errado. Bom, agora é rápido também, meus. Drone de construção estão muito mais ligeiros agora. Pronto. Tá construído. Só inverter agora. E puxar de lá pra cá. E temos pesquisa amarela. Ah, não coloquei lá pra pesquisar. Ó. Acendeu a árvore de Natal aí, ó. Os dois lados estão... Estão funcionando. Aqui não era pra ter buffer, né? O buffer é só lá. Então, cancela esse aqui. E pluga. Daqui pra caramba. Já tem duzentas, ô louco. Assim. Amarelinha. Amarelinha. Eu acho que eu já vou colocar, então, ó. Interestelar. Só que pra fazer isso aqui, eu preciso de algumas coisas aqui embaixo. Aqui, ó. O thruster avançado eu já tenho. Eu preciso disso aqui. Cadê? Aqui, ó. Contentor de partícula. Desse cara. Senão eu não consigo fazer a torre. O resto eu já tenho. Certo? E aqui faremos o seguinte. Uma esteira. Daqui pra cá. E pra cá. E aqui deu bem em cima da... Vou até tirar esse cara daqui. E esse aqui também. Uma esteira. Daqui pra cá. E pra cá. E uma esteira. Daqui pra cá. E pra cá. Pior que foi ao contrário, né? A pesquisa mais rápida são as menores. Eu ponho aqui, ó. Depois eu puxo mais se precisar. É que se eu mexer nisso aqui, agora vai ser um problema. Ah. Eu ponho lá de cá mesmo. O certo é por aqui, ó. Tá errado. Vou puxar um pouquinho mais. Aqui. Aqui. Eita. Não vai passar esteira aqui, ó. Ah. Ah, que beleza. Aí. Vou fazer isso aqui, ó. Assim. E assim. Agora sim. E aqui a mesma coisa. Agora sim. Aqui duas puxando azul. E aqui duas puxando vermelho. Que é o hate da esteira, né? Agora sim. Agora sim. Pesquisa. Pesquisa. E pesquisa. Perfeito. Pesquisa. Ciência. Copia. E cola. E cola. E cola. Ehehe. Vem. A ciência vai amarela. Caramba. A ciência amarela no 3.000%. E agora é só espetar. Um pra cada. Toma. Toma. E toma. É isso. É isso. Deixa eu tirar aqui do. Usar do inventário. E aí eu jogo. A ciência aqui de volta. Perfeito. Show. Agora vou terminar a pesquisa. Da liga de titânio. E aí com a liga de titânio. E o aço. Com o titânio e aço. Eu consigo fazer a liga de titânio. Que já está pesquisando agora. Depois eu vou para esse cabra aqui. Que vai precisar de bastante cobre aqui. Será que eu vou ter o suficiente? São 1.200. E aqui é 1.200 de novo. Preciso de 2.400. Será que eu tenho cobre para isso no planeta ainda? Eu tenho 11k de cobre. Que vai ir tudo para a ciência agora. Bom. Vamos ver como é que está aqui. O enchimento das baterias. Enchimento é ótimo. O carregamento das baterias. Estão todas carregadas. Todas carregadas. Está funcionando. Vamos carregar mais. Esse é o famoso banco de baterias. Ainda bem que não perde carga. E no jogo. Não perde carga. Mais 231. Aqui já tem energia. E agora a gente está falando de energia. De gente grande agora. Só encher aqui de baterias de novo. Bom. As baterias estão sendo carregadas aqui. Já tem algumas carregadas ali. Que eu já posso até retirar. Só que tem um detalhe. Sempre tem um detalhe. Vou tirar essas daqui para mim. Deixa separadinha já. Se precisar está na mão. Aí. 97 baterias. É... Eu... Não pensei que ia gastar tão rápido. Tá? Mas... Chupou tudo aqui. Foi todo... Embora... O meu... Titânio. E aí não tem jeito. Tem que buscar mais. E vou ter que enfrentar esses ataques aí. Eu acredito que vão ser ataques fracos. Tá? Os primeiros ataques. Se eu não me engano. Vêm com 30 unidades. É... E eu preciso deixar produzindo aqui. Alguma coisa. Referente ao... Silício. Vamos fazer aqui. Algumas produções aqui. Esse aqui pega duas esteiras. Assim. Pega duas esteiras. E aqui. Pega duas esteiras também. Caramba. Eu não consigo pegar aquele ali do meio. Sério? Aí. Consegui. Pronto. De certa forma aqui. Eu consegui extrair tudo. Vamos colocar aqui. Para produzir silício. Apesar de eu estar indo lá buscar. Mas não vai caber. Eu conseguiria trazer pouco silício. Então nós vamos fazer o seguinte. Colocar esse cabra aqui. E este outro. Para cá. E aqui nós vamos colocar. Para fritar essa pedra aqui. Então para isso. Eu preciso dessas. Bagaceiras aqui. Quantas dessas aqui vai mesmo? São 10 pedras, né? Aqui ó. Minério de silício. 10 pedras. 10 segundos. É uma a cada 10 segundos. Então isso significa que eu preciso de. Seis dessas, né? Por esteira. Então é uma. Pera aí. Deixa eu colocar aqui para retirar. E aí vai para onde esse silício? Vamos mandar para cá mesmo. É só deixar. Parado aqui. Deixar na espera. Deixa esse aqui por enquanto aqui. E uma saída para cá. Aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Com isso eu consumo uma esteira, né? Da 360. E aqui do outro lado aqui é a mesma coisa. Vamos só passar aqui um pouquinho disso aqui. E aqui. Vai levar isso tudo para um lugar só. E já transformar em placas de silício. Para a gente usar na fabricação de processadores. Por isso que nós vamos precisar também. Já tem que deixar aqui já no esquema já isso. Vai cobre, né? Na fabricação de processador. Então vai ser bem limitado aí o meu uso. Então aqui é a mesma coisa. Puxa daqui para cá. E daqui para cá por enquanto. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, faltou um. Não, faltou não. Isso aqui fora. Beleza. Vamos ligar. Limba. 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 Limba e limba. Perfeito. Agora temos aí o Energy Exchanger. Mas para fazer ele vamos precisar de titânio. E precisar também desse minério de silício. Que no momento eu estou limitado. Então eu não tenho muito o que fazer. A não ser produzir aqui com pedra. Mas depois que a gente tomar conta do próximo planeta. Vai ter uma quantidade razoável aí. Aí qual que é a receita aqui? A gente está produzindo assim. Eu coloquei para consumir uma esteira. Não para produzir uma esteira. Está certo a minha conta aqui. Está certo, né? Está certo. É isso mesmo. Aí a receita aqui. É a mesma coisa do titânio. São dois para fazer uma placa. Pior que acabou. Essa porcaria. Deixa eu ir lá buscar. Acho que acabou o ferro da rodela também. Vai prejudicar a minha pesquisa. Deixa eu só terminar isso aqui. Acho que é dois só, né? Acho que é só dois. Esse aqui vai produzir isso aqui. Copia e cola. E aí vai sair daqui. Por enquanto deixa armazenando aqui. Para a gente ver o que faz. O mais importante é produzir no momento. Deixar produzindo. Que eu vou sair do planeta. E para cá. E pode fritar esse veio de pedra inteiro. Puxa aqui. Puxa aqui. Solta aqui. Solta aqui. E uma anteninha. Dessa forma aqui eu produzo... Espera aí. Vamos botar mais quatro aqui. Puxa daqui. Para cá e para cá. Copia. Cola e cola. Pronto. Isso aqui já era para eu ter feito bem antes, né? Para eu deixar fritando um veio desse de pedra. Transformar em... Em silício. Esqueci. Tem 450 mil de pedra nesse planeta aqui. Tá. Vamos resolver ali agora o outro problema, né? Ok. Deixa fritando aí. Agora vamos resolver esse problema aqui. Cada hora vai aparecendo um problema a mais. Por enquanto não pousou mais nada aqui, né? Mas se pousar também vai dar até dó. Puxar. Cadê? Tem mais um veio de ferro. Ah, tem esse aqui de 15 mil ainda. Só não coloquei para extrair a mais, né? Aqui, ó. Pega esse veio aqui. E este veio aqui, ó. Sim. E aí só levar para esse cara aqui mesmo. É esse aqui? Não. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Que é o das rodelinhas. São os imãs, né? Colocar esse cabra aqui para me ajudar. Isso. Olha aí aqui. Beleza? Aí sim, pô. Aí. Olha o tanto de drone, pô. Diz que o povo gosta. Ele constrói o resto ali? Constrói, né? O bicho é bruto mesmo. Pronto. Aí eu vou lá agora, eu vou ter que enfrentar uns ataques. Então o que eu vou precisar lá? Provavelmente. Eu preciso de energia. Eu já peguei umas baterias. Eu preciso de munição. E preciso de torres. Né? Torrezinha normal. Acho que 10 torres normal é o suficiente. Não vai ser ataque muito. Vão ser 4 ataques e não vão ser muito fortes. Vamos pegar aqui um atalagada dessas daqui e colocar aqui. E munição também. Pegar uma mão cheia ali de munição. Aqui, ó. Quanto dá para carregar aqui? 100. 200. Será que 200 é pouco? Vamos levar um pouco mais. Leva 300. Aí. Acho que isso aqui é o suficiente. Eita. Vai continuar a produção aqui, né? É isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Pode parar essa produção aqui. Pode parar. Explosivo eu não vou levar. Tá de boa. É... Eu acho que é só isso. Torre, munição. O resto eu já tenho tudo. Tem baú. Eu tenho água aqui comigo. Por que eu tenho água? Ó, a água inclusive dá para pôr aqui, ó. A água é arremessável. Olha lá. Aí você pode arremessar a bolha d'água. Olha lá. Mas você segurar o botão, você arremessa lá longe. Olha lá. A distância que chega. Limba. É... Vambora. Vamos lá no outro planeta. Chegando lá, eu retorno. Vamos lá. Estamos chegando aqui. É aqui mesmo, né? É... Aqui. Onde é que está meu... Minha base avançada. Meu posto avançado. Eu preciso colocar o ícaro para jogo de volta, né? Ok. Ok. Pronto. Preciso do ícaro. Onde é que está meu... Cadê... É aqui, ó. Ó, interstellar, losística. E aí agora o próximo é o contentor de partícula. Mas sabe o que que faltou? É... Faltou isso aqui, ó. Faltou... O que que faltou, Marcelo? Faltou esse cara aqui, ó. Defesa planetária. Eu tenho um plano em mente. Não sei se vai funcionar, mas eu acho que esse cara aqui vai... Vai me ajudar a resolver. Não tenho certeza ainda. A gente vai descobrir já, já. Para fazer esse cara precisa do contentor de partícula. Então a pesquisa está certa, a sequência. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vamos montar uma defesa aqui. Colocar... Um splitter. Um baú em cima. Certo? E... Esteiras. Na verdade, torres, né? Vou colocar dez torres para cada lado. Vou colocar aqui, ó. Cinco torres para cada lado. Cinco torres para cá. Cinco torres para cá. Eu acho que nem precisa de... E aqui é só jogar munição. Pimba. E pimba. Agora sim. Passa a esteirinha. E pimba a esteirinha. Fazer aqui umas antenas que faltou. Certo? Então é uma bateria para isso e uma bateria para as torres, né? E vamos segurar esse ataque aí. Vai ser tranquilo. Não vai ser... Não tem perigo não, pô. É... Só colocar aqui duas baterias da conta. Aí. Certo? A carga que atualmente está em... Ah, o consumo, né? A demanda agora. Energia acumulada tem um gigajoule acumulado, né? Que são mil... Mil megas. E vamos ver como é que vai ser esse ataque. Deixa eu ver a munição que eu quero. Vamos ativar essa aqui, ó. Munição explosiva. Que eu acho besteira se é explosiva. Acho que eu vou no tiro normal mesmo. Passando esses quatro ataques, eu tiro a bateria, né? E tiro as antenas aqui. Para isso aqui parar completamente. Ah, é 30 unidades mesmo. Tranquilo. Dá até para colocar um malaco desse aqui, ó. Para me ajudar a reparar. Vamos ver se deu certo. É, destruíram ali, ó. Colocar mais uma bateria. Essa está zerada, Marcelo. Mas deu para segurar. Foi tranquilo. É... Aqui, ó. Colocar mais duas baterias, na verdade, ó. Para quê que eu coloquei duas? Porque eu vou meter uma super nova aqui quando chegar os outros que vêm pelo chão. Eu não gostei desse ataque, não. Vem para o papai, vem. Aí já subiu agora para 105 mil a próxima ameaça. Metei uma super nova já aqui, ó. Ih, esqueci de colocar planetário. Ah, mas... De boa. Não tem perigo, não. Ah, eu estava preocupado. O negócio está... Easy. Easy, easy, easy. Planet Burst aqui era para ter colocado. Eu não coloquei. Munição. É o que está nas esteiras, né? E o que foi para lá. Munição não gastou quase nada mesmo. É. Esse problema vai ser isso aqui, né? Vou levar isso aqui embora. Mas eu tiro o que for de melhor aqui. Como, por exemplo, o titânio. Titânio é bom eu já levar. Titânio, cristal. Isso aqui. Isso aqui. De boa. Agora é 105 mil, pô. É só deixar bater o ataque. Se eu tivesse desconectado aqui, ó. Estaria aumentando mais devagar ainda a porcentagem. Eu vacilei. Era para eu ter desconectado e só conectar quando viesse o ataque. Pode vir, pode vir. Quanto já tem? Eu tenho quase um baú. Como é que está as baterias? Está ótimo. Essa aqui nem descarregou ainda. Onde é que eles estão vindo? É, está vindo um de longe. Está vindo um de 500 metros de distância. Olha lá. Está vindo aqui, ó. Nessa linha aqui. 60 metros. Vamos ativar a supernova. E... Receba! Easy. Tranquilo. Quanto descarregou a bateria. Verdade, né? A supernova e a bateria é um bom combo. Não tinha parado a pensar nisso ainda. Né? Porque aí usa a energia acumulada. É verdade. Acho que eu vacilei, né? Podia ter usado bateria para fazer supernova. Quando o ataque estava pesado lá. Agora já foi. Vivendo e aprendendo. Cadê os caras, mano? Demora? Está vindo do outro lado do planeta, pô. Vou carregar a supernova já agora. Receba! Receba! E ainda vem 13 unidades ainda. Tranquilo. Mas aí vocês vacilaram agora, né? Pronto. Acabou. Aí agora é só tirar isso aqui, ó. Pronto. Aí o consumo vai lá para baixo. É que eu não posso tirar essas baterias agora, né? Essa aqui eu posso tirar já. Ó. Subindo de 0.1 em 0.1. Dá para levar bastante. Vou encher o bolso mesmo dessa vez, viu? Dessa vez eu vou aproveitar. Vou meter mais um Sorter aqui do lado aqui, ó. Até aqui. Vacilei, droga. Era para colocar o Sorter antes, né, Marcelo? Não é Sorter. É Splitter, eu sei. Assim, ó. E vamos deixar atorar aqui agora. Até chegar perto do próximo ataque. Aí eu não vou tomar outro ataque não, tá? Aí eu vou embora antes do próximo ataque. Ó. Terminou a pesquisa do Contentor de Partícula. E agora já está fazendo... Defesa Planetária. Perfeito. Ah, Marcelo, mas você podia derreter já aí e levar derretido. É, mas aí ia aumentar muito o meu consumo energético e a porcentagem ia aumentar muito rápido. É melhor eu levar para lá, mesmo... Porque eu posso encher a mão aqui de quantos tiver. Porque eu ia tomar um ataque... Dois, três ataques aqui a mais só porque eu quis derreter aqui. Não vale a pena. Bom, galera. Acho que aqui já é o suficiente. Já está em 85% já a próxima ameaça. Encheu... Três, quatro... Cinco baús. Cinco baús e um pouquinho, ó. Vamos ver se eu passo para cá alguma coisa. Sobrou aqui alguma coisa. Aí, ó. Deu essa quantidade aí. 87%. Vamos desligar. Tira as baterias. Desliga tudo. Agora é só pegar tudo na mão, encher a mão e voltar, né? Aí, ó. Liberou também já o sistema de defesa planetária junto com a torre laser. Marcar aqui para voltar para casa. Que está bem em cima das Hive. Não, é aqui, ó. Pronto. Voltar para cá. Chegando lá, eu retorno. Deixa eu só encher a mão aqui. Lá ele. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Quinze K. Na mão. Vamos embora. Caramba, pior que eu esqueci de... Tirar a roupa do Ícaro, né? Gastou um monte de energia de uma vez aqui acelerando. Agora já foi. Agora eu não posso mexer aqui. Se eu apertar um botão aqui, cai tudo no chão. Passar muito perto dessa raiva aqui, não? Perigoso, hein? Vou até acelerar um pouco mais para cima. 82, 81, 80. Cuidado. Acho que passar abaixo de 0,6, eu acho. Alguma coisa assim. Dá ruim. Ó, 0,72 e travou, né? É, beleza. Voltar para casa. Bom, estamos chegando. Dá a voltinha aqui, né? Porque senão está de cara ali com o outro planeta. Vou cair aqui. E... Bimba! Vamos lá. Onde é que está o meu armazenamento aqui? Perto do petróleo, né? Aqui, ó. Ah, essas extrações de petróleo aqui, ó. Verdade. Ó, o cobre aqui ainda tem 4K desse lado aqui. Ó, a produção de... Silício deu bom. Então, é... Isto aqui vem para cá, ó. Aqui. 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 E aqui. E mais esse pouquinho aqui. Então, agora eu preciso de um buffer, né? Ô, peraí. Parou? Parou? Tá maluco? Tem um buffer aqui? Eita, fiz errado. Armazena aí para mim. E aí, o que eu vou fazer? Finalizar esse episódio por aqui? E por quê? Porque eu preciso fazer uma produção de processador. Eu preciso fazer uma produção de... Como é que é o nome? Aqui, ó. Eu preciso fazer uma produção de processador. Eu preciso fazer uma produção de... E eu não tenho cobre. Eu acho para isso se marcar, tá? Uma produção desse microchip cristalino. Por isso que... Componente, né? Micro cristalino. Por isso que eu tive que fazer ali o... O silício. Né? Porque para conseguir fazer esse cara aqui, eu preciso dele. E aí, eu ainda preciso fazer uma produção disso aqui, ó. Tá? Que é placa de... Titânio, aço e ácido. Sufúrico. Né? Sem isso aqui, eu não consigo fabricar nada dessas coisas mais avançadas. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui em off. Para a gente já voltar no próximo episódio. Podendo lá invadir os caras lá. E provavelmente, eu já tenha fabricado já a munição revestida de titânio. Né? E provavelmente... A munição explosiva avançada aqui, ó. Aí eu teria que fazer esse cabra aqui, né? Para fazer ele é plástico e... E aí... Vamos ver. Vamos ver. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.